É isso mesmo, nós estamos na cidade de Sarandi, na cadeia pública aqui do município, local onde estão presos cinco indivíduos. Na verdade, quatro maiores e um menor. Segundo informações, a polícia militar recebeu denúncia anônima de que nesse veículo Gol de Corpreta, placa HTJ de Naviraí, Mato Grosso do Sul, estava dando as bandas ali pelo Parque Alvamar e os elementos em atitude suspeita. Os policiais militares foram até o veículo, deram ordem de parada, mas os elementos não pararam, pelo contrário, deram no pinote. A polícia partiu para cima, os elementos bateram o carro e acabaram sendo pegos pela polícia militar e o veículo, portanto, já foi entregue aqui na delegacia da cidade de Sarandi. Por que fugiram? A polícia descobriu que esse veículo foi roubado lá na cidade de Naviraí, no Mato Grosso do Sul, e estaria, então, aqui na cidade, talvez para ser usado para o cometimento de crimes. Por quê? Dentro do carro, na hora de uma varredura no interior aqui do veículo, a polícia acabou encontrando uma pistola 380 que ninguém quis assumir. Mas estava no carro, o carro era roubado e todo mundo, portanto, foi trazido aqui para o cadeião da delegacia da Polícia Civil de Sarandi. A equipe acabou localizando esse veículo, transitando ali pela avenida, na cidade de Sarandi, um veículo com as características de um que teria sido utilizado no sábado para a prática de um roubo a uma casa de carnes. No momento em que a equipe tentou ali a abordagem, as pessoas tentaram se evadir, acabaram se envolvendo em um acidente, abandonaram o veículo e correram a pé, pulando os quintais da residência, mas acabaram sendo encontrados ali pelos policiais após um cerco realizado, alguns inclusive no interior das residências. Com essas pessoas aí foi encontrada uma arma de fogo, uma pistola calibre 380, também um coldre, que seria utilizado por uma pistola 9mm, mas essa pistola acabou não sendo localizada. Além do veículo recuperado, que na consulta ali acabou se constatando que esse veículo foi tomado de assalto em Naviraí, no Mato Grosso do Sul. Na ocasião de um roubo a uma residência, os indivíduos acabaram levando esse veículo. Além também de que uma dessas pessoas ali abordadas estava com um mandado de prisão em aberto. Nesse caso aqui, que a pessoa foi presa do assalto no final de semana, houve reconhecimento inclusive por parte de vítimas da lei? Exato, essa suspeita de que o veículo teria sido utilizado para a prática do roubo acabou se confirmando. As vítimas acabaram reconhecendo ali as pessoas envolvidas e elas certamente responderão agora por esse crime também. Tá certo, parabéns, Tenente Calde Rocha. Mais uma vez, a Polícia Militar trabalhando, trabalhando bonito. E você viu algo diferente? Ligue 181-190, que geralmente a polícia consegue localizar e tirar de circulação pessoas nocivas. É a sociedade ajudando a polícia a colocar desordeiros atrás das grades. A Polícia Militar A Polícia Militar A Polícia Militar